Eu queria fazer um apanhado de uma série de aspectos, começando com a seguinte questão. Quando a pessoa chega com um problema, como é que nós vamos abordar integrando a medicina e espiritualidade? Vamos fazer um apanhado disso. O que é isso? A percepção dele precisa estar alargada. Para essa percepção estar alargada, ele precisa estar mergulhado nesse território. Bom, mas mergulhado, mas dominante. Porque senão ele acaba absorvendo coisas. E absorver coisas dos pacientes é, às vezes, passar por situações muito difíceis. Então, por exemplo, o profissional pode ficar irritado, pode ficar nervoso, pode perder o fio da meada do raciocínio. Pode se envolver com o paciente. Então, você pode ter nuances desse... Você mergulha no espiritual e quando você vai ver, você não tem controle. Não é? Está certo? Agora, se você não mergulhar no espiritual, você não tem visão. Então, precisa mergulhar, mas ter controle. Seria o equivalente ao seguinte, você vai ver se... Será que a água está quente? Uma coisa é você se queimar com a água quente. Outra coisa é você ir lá, opa, está quente, mas você está dominante. Está certo? Não é? E os casos, eles são curiosos. Por exemplo, um caso que você menos imagina, ele pode te trazer grandes problemas do ponto de vista espiritual. Então, a gente não pode se iludir com certas situações. Você vê o paciente numa condição, às vezes tem uma cara de anjinho, tudo maravilhoso, só sorrisos, só coisa... E aquele caso te pega de calça curta. Então, precisa tomar cuidado. Entendeu? Porque aí, quando você vê, ele já sugou a sua energia e te puxou para baixo. Tem que tomar cuidado. Porque, quando a gente vai lidar com pacientes e com o domínio espiritual, existe um interesse tácito do plano inferior de puxar o tapete do terapeuta. É lógico. Não é? Eu tinha um amigo protestante que ele dizia o seguinte, Lúcifer chega com sapatos de algodão. Não é? Então, você vai lá, que maravilha, amoroso e tal. Baixou a guarda, pá, puxou o tapete. Entendeu? Exato. Exatamente. Funciona como se fosse a Gorete, falou como se fosse o Geogete. Falou como se fosse... Como, sabe o que é? Quando eu era criança, eu li um livro de Santa Gorete. Eu sempre me lembro desse livrinho quando eu olho para a senhora. Então, O profissional, também, nesse contexto, ele está acionando um tanto quanto da mediunidade dele, sem perder o pé da questão. Então, ele vai abordar o caso, ele precisa de ter acionado um tanto quanto da mediunidade dele, Mas ele precisa estar dominante, dominante. Ele precisa estar com o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico, né? Em ordem. E o... Quando você vai atender uma consulta profissional, ou psicológica, ou uma consulta médica, O eixo dominante da abordagem deve ser baseado em cima da medicina, conforme se convenciona. Quando você vai entrar no território espiritual, Você já se certificou de que o diagnóstico está certo, a medicação está certa, Você já conhece elementos psicológicos do paciente, O suficiente para você começar a entrar no espiritual. Então, a gente sempre segue uma sequência, abordar primeiro clinicamente, Seja médica ou psicologicamente, E depois, aparar as arestas com o espiritual. É lógico, nós podemos, em certa circunstância, Nos surpreender com a ideia de que o espiritual é dominante naquele caso, Não é? Mas, quer queira, quer não, o ideal é você certificar Que ele está sendo medicamente atendido, Com o diagnóstico e medicação correta, E a partir daí, você tem uma abordagem psicológica, Algum nível de psicodiagnóstico, Para você poder, então, chegar na questão. Está claro? Estou sendo claro? Não é? Então, por exemplo, o estudante de medicina, Sempre me coloca a seguinte questão, Precisa ter bom conhecimento médico, Para você poder entrar no espiritual. Entendeu? E outra questão também, Você precisa saber o que extrair de cada situação. O que você vai extrair de cada situação? Ou de cada conduta? Então, por exemplo, vamos supor, O que você vai extrair do medicamento? O que você vai conquistar com a psicoterapia? O que você vai obter com o tratamento espiritual? O medicamento. Quando esse medicamento, ele é vitalista. Ou homeopático. Ou acupuntura. Dos oficiais, né? Dos oficiais. Ou, o que você vai obter do medicamento alopático? Então, você precisa mensurar o que você vai obter de cada abordagem. Você precisa ter claro isso. Então, por exemplo, Um caso de um paciente que ele não está tendo vitalidade suficiente Para combater o problema dele, Então, é importante usar o medicamento alopático. Porque ele não tem vitalidade. Por exemplo, vamos supor, ele tem uma depressão muito assintosa, Uma ansiedade incapacitante. Você precisa refrear aquele processo. E de forma mecânica, vamos dizer assim, Você vai usar o medicamento alopático. Ah, por que eu não vou usar exclusivamente o homeopático ou a acupuntura? Vou usar também. Mas acontece que naquele momento, A questão, o paciente está tão afetado, Que ele não tem como trazer uma resposta vital. Acontece a mesma coisa. Vamos supor, Uma pessoa esteja com anemia. Você vai dar uma vacina para ela? Você acha que ela vai produzir anticorpos? Não vai. Não é? Então, você precisa de restaurar a vitalidade, Para que possa, aí sim, dar a vacina, Aí ele vai produzir anticorpos. Então, é a mesma coisa. Como é que você vai conseguir obter resposta vitalista, Se ele está precisando de uma atitude mecânica, Do remédio alopático? Não é? Mas você já pode começar. Começou o alopático, Você já começa o vitalista. Porque assim que ele tiver uma mínima condição, Ele já começa a dar resposta. Então, você já começa. Até porque pode fazer com que você use menos alopatia. E mais. Não é? Tendo mais possibilidades. Então, isso é importante. O processo psicoterapico, É importante saber o que você quer extrair daquele momento. Se é uma terapia de apoio. Se o paciente vai entrar em análise, Ele precisa se descobrir um foco. Aí ele precisa ter um pouco de estrutura para entrar em análise. Se não, é a terapia de apoio. Não é? Aí, a terapia de apoio, ela envolve uma seguinte dinâmica. O paciente, ele vai receber o acolhimento, ele vai receber a... Ele vai ajudar a colocar a rotina dele em ordem, Ajudar ele a se ajustar ao tratamento, não é? Minimamente ter aquela condição para começar a analisar a sua vida e fazer uma presunção do seu futuro, da sua missão e etc. Não é? E o tratamento espiritual? A primeira fase do tratamento espiritual envolve assim, A quietude do paciente, Deixar o paciente disponível para um diagnóstico do território espiritual, Protegê-lo de qualquer injunção que possa piorar o caso, Oferecer guarida para qualquer situação de agravamento, não é? E o paciente começar a ter contato com esse universo. Agora, o tratamento espiritual, Ele envolve várias dinâmicas. Você pode ter um tratamento espiritual de base bioenergética, Como é o passe, não é? Você pode ter um tratamento espiritual que envolva meditação e prece. Você pode ter um tratamento espiritual que envolva medianismo, Como as desobsessões. Não é? Então são modelos de tratamento. Quando é que você vai encaminhar o caso, por exemplo, Para um tratamento de desobsessão? Não é? Um caso muito assintoso, Gravemente comprometido, Evidentemente com injunções espirituais, Altercações na vida, Que demonstram intervenções espirituais, Com alterações de comportamento, Com problemas de convivência graves. Então, Aí mereceria um tratamento cirúrgico, Vamos dizer assim, Que é a desobsessão. Não é? Então, Por exemplo, A moça que veio com uma dor de cabeça, Só que era uma dor de cabeça incapacitante, Foi hospitalizada, Os médicos não conseguem chegar no diagnóstico. Bom, Será que ela está dominada por alguma interferência? Fica a dúvida, né? Bom, Vamos pôr na sessão de desobsessão, Não é? E aí você pode localizar alguma coisa. Então, A sessão mediúnica, Pode nos dar algum indicativo. Quando você vai avaliar a comunicação mediúnica, Você precisa ver a pertinência, Daquela comunicação. Se ela traz dados, Que coincidem com o, O caso do paciente. Tá? Então, Isso é muito importante. A pertinência, Estudar a pertinência, né? Uma questão também, Que diz respeito ao aspecto médico, Nunca deixar o médium isolado com o paciente. Porque o médium, Sob estado de transe, O espírito vai conversar com o paciente. E você não tem controle para saber, O que ele está conversando? Eu vou dar o exemplo de um caso. O paciente, Era uma senhora, Estava com uma anemia profunda. Eu havia no consultório dito, Que ela tinha uma, Um hipotiroidismo. E, Comecei a pedir os exames, Para me certificar, Definitivamente disso, E para começar a tratar, O mais emergente possível. Como era um hipotiroidismo, Muito acentuado, E naquele dia, Estava havendo assistência espiritual, Eu já pedi, Olha, Desce, E passa na assistência. Uma médium incorporou uma entidade, E falou, A senhora está com um problema renal. Aí eu falei, Olha, Não é um problema renal, É um problema, Da tiroides. Mas, A paciente não acreditou em mim. Ela acreditou no que o espírito, Falou, Porque, Sempre quando o espírito fala, É uma coisa assim, né? E o que aconteceu? Aconteceu que ela piorou, Ela foi hospitalizada, Chegou no pronto-socorro, Dizendo o quê? Que ela tinha, Um problema renal. Para onde ela foi? Para a enfermaria, De nefrologia. Quanto tempo, Os médicos demoraram, Para fazer um diagnóstico, Que não era um problema renal, Uma semana de hospitalização, Porque ela dizia, Que tinha um problema renal. Não é? E depois chegou na tiroides, E, Graças a Deus, Deu para salvar o caso. Não é? Então, Tem que tomar cuidado, Quando você vai conversar, Mediunicamente, Por quê? O que acontece? Qual é a questão? A questão é a seguinte, O médium, É assim, Ele tem padrões, De, Ele tem picos, Do estado de transe. Picos. Não é? Ele tem picos. E ele tem hiatos. Então, O que que faz? Ele procura preencher esse hiato, Com alguma coesão. Não é? Então, Ele vai construir, Existe uma participação no médium, Do universo psíquico do médium, Para construir a coesão, Daquele raciocínio. Agora, O médium, Ele pode ter, Variações, Dessa, Dessa função de onda. Então, Você pode ter o médium, Por exemplo, Que naquele dia, Por qualquer motivo, Ele teve um pico, De comunicação, Em um largo momento, De animismo. Depois, Só lá adiante, Ele teve outro pico. Então, São dois picos, De comunicação, Ele não consegue fazer a coesão. Entendeu? Aí, Entram, Interferências, Que, Acabam por distorcer, A comunicação. Então, Você precisa de estar atento, Para ver onde está o pico, De comunicação. Fala, Não, Pera lá, Tem dois extremos, De, De, Veracidade, E um miolo aí, Que a gente precisa de ver o que que é. Então, Tem sempre que avaliar. Tem médium que é assim, Que ele, É, Ele tem um largo período, Em que ele está em semitranse, Depois ele tem um pico, Onde ocorre a comunicação, Depois passa. E ninguém vê, Esse, Um por cento aqui, De entrada, Em que houve a, A comunicação. Não é? Fala, Animismo. Não, Vamos devagar. Onde é que, Dentro do animismo dele, Animismo é a coisa do próprio médium, Não é? Onde é que houve um insight, O pico de comunicação. Então, Tudo você precisa de olhar com os olhos bem, Prestando bem atenção, Para ver onde é que a espiritualidade conseguiu entrar. Acontece também o seguinte, Uma vez eu fui acompanhar a médium, Ela, 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 Ela estava, Indo de paciente em paciente, Incorporada por um espírito muito, Assim, De envergadura, Muito interessante. Conforme passou, Depois, Os dez pacientes, Eu percebi que já não era mais a entidade. Que a entidade, Ela perdeu a conexão com a entidade, E pegou uma entidade de um paciente. E aí foi. Entendeu? Falei, Nossa, E ninguém percebeu, Porque fica naquela, Maravilha do contato, E não perceberam. Não é? Que ela tinha, Até eu descobri que aquela médium não podia trabalhar andando. Que ela tinha que ficar sentadinha, Porque o fato dela andar, Tirava dela, Algum tipo de energia, E ela perdia. Contrário de outros médiums que trabalham em pé. Olha como é que cada caso é um caso. Não é? Então ela, Andando, Ela se atrapalhava, Chegava um ponto que ela não perdia a conexão. Agora não, Agora eu coloco a médium, Ela sempre está sentadinha. Aí evita esse tipo de situação. Não é? Mas a gente sempre tem que avaliar, Onde estão os picos. Não é? E, É lógico, Existem situações, Em que o médium comunica algo, Que para nós, Naquele momento não faz sentido. Você guarda na gaveta. Em outro momento pode fazer sentido. Mas é muito importante, Você sempre buscar, Na comunicação, Qual é o elo psicológico com a pessoa. Porque as obsessões são sempre simbioses. Então aquela entidade está simbiótica, Com que tipo de padrão psíquico? Não é? Então é uma vingança, É um problema de autoestima, É uma mágoa, É um ressentimento contínuo. O que é que acontece? E é onde se aninha aquele tipo de interferência. Porque não adianta só você deslocar a entidade. Precisa de mudar o padrão, De comportamento da pessoa. Então, O tratamento espiritual, Do ponto de vista médico, Ele precisa de estar envolvido com o psicodiagnóstico. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Você precisa de ir buscar mais profundamente Onde está se formando esse elo. Outra coisa muito importante Que eu expliquei para o pessoal do ambulatório de manhã. Acontece o seguinte, Uma pessoa está com uma obsessão, Aquela obsessão é uma simbiose. Essa simbiose é um vínculo. É um vínculo em equilíbrio. Em equilíbrio dentro de um contexto ruim, Mas é um vínculo em equilíbrio. Você tira o obsessor, A pessoa sente um vazio, Sente uma perda de energia, Sente alguma coisa que ela incomoda. Incomodava antes, incomoda agora mais ainda. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reconstruir Um outro tipo de vínculo alternativo Para, na desobsessão, Poder haver a reconstrução de outros elos. Então, o que acontece? O vínculo com o terapeuta, A reconstrução de um vínculo familiar, O que é que você vai fazer Que te permita depois deslocar essa entidade? E, às vezes, só por isso, Você já consegue a desobsessão. Entende? Então, é importante considerar, É importante considerar esse aspecto. Outra questão também. Importante, prece faz efeito. Isso está provado cientificamente. Então, experimentos nos Estados Unidos De prece à distância, Experimentos no Oriente também, Coreia, Japão, Prece à distância. Já está comprovado que a prece, Mesmo que você olhe por alguém, Faz efeito. E faz efeito significativo. Por exemplo, Ensaios experimentais feitos em hospitais, Nos Estados Unidos, Ou, por exemplo, na Coreia do Sul, Onde saíram os experimentos mais interessantes, Na Austrália, Mostraram que a, Chega a ver, melhora, Assim, Diminui 50% Os processos de intubação, De infecção, Nas UTIs. Então, a prece à distância, Melhora. Isso daí já está comprovado. Então, a prece é um argumento fundamental Do ponto de vista de ação sobre o doente. E isso daí já deixou de ser mística, Já passou a ser arsenal terapêutico. E a prece, De quem faz a prece, É um exercício de identidade, De você saber o que você quer, O que você está pedindo. E você reforçar na sua mente as suas escolhas. Então, é... E quando você pede, E você também se obriga a agir Dentro dos paradigmas Que você está construindo na sua mente. Se eu peço a Deus que me perdoe, Não faz sentido nenhum eu não perdoar o outro Que me ofendeu. Se eu peço a Deus ajuda, Não faz sentido nenhum A minha vida não está munida de solidariedade. Então, Tem que haver uma coerência. Veja, Esses são aspectos, Precisa conversar com o paciente, Essas coisas. Não é? Que a prece faz efeito, Que a prece, Trabalha escolhas, Trabalha decisões, Não é? E a meditação, A meditação, Ela é uma... Faz parte da fisiologia do nosso organismo, A meditação. Quando você se recolhe No interior da sua alma, Você vai enxergar um divisor de águas, O passado e o devir, O futuro. O ódio, As contendas e o amor. Você vai enxergar um divisor de águas Desses dois territórios. E você tem que fazer uma opção. Hoje, Quando nós formos terminar a aula, Nós vamos fazer esse exercício. Enxergar esse divisor de águas E fazer a opção, Pelo devir, Pelo amor, Pelo perdão, Pelo acerto. Essa projeção da mente, Na decisão, Porque tudo começa na mente, Depois vai para a ação. Então, A construção desse, 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 Devir em nossa mente, Facilita que nós construamos Em nossa realidade. Então, Olha, A prece faz efeito, Tá? Se o paciente não acredita em prece, Fala para ele, Então, Torcer. Torça para quê? Entendeu? Aí ele fala, Ah, tá bom, doutor, Então, Vou torcer, Então, Torça, Porque isso dá resultado, Tá? E está comprovado cientificamente Que esses aspectos dão resultado. No que diz respeito a medianismo, Também, por exemplo, Eu vejo pacientes que saem da desobsessão E, de repente, Outra pessoa. Passou aquele problema. Foi tirado. Melhor do que qualquer remédio. Eu não vou dizer que sejam todos os casos, Mas é muito frequente eu observar esse tipo de Resultado. Eu falo, Mas que coisa engraçada, né? Depois eu fico pensando, Não é fácil montar uma equipe de desobsessão. É uma atividade complexa. Então, Eu fico pensando assim, Puxa, Será que haveria algum método mais fácil, Mais simples, Mais direto? Não é? Mas, Quer queira, Quer não, O que nós temos, Em termos de recurso, Ele traz resultados extraordinários, Casos surpreendentes, Em que você observa de forma direta. E lá, Dois anos atrás, Na Inglaterra, Num congresso médico, Houve a apresentação De sessões de desobsessão Feitas por médicos ingleses, Ligados à Royal Medical Society. E, Eles não usavam o termo desobsessão, Mas eles faziam exatamente Aquilo que é Chamada a desobsessão. Eu me lembro que eu fui apresentar Um trabalho científico, E eu fiquei com tantos dedos Para apresentar tudo Cientificamente tão bem pautado, E fiz microscopia eletrônica, Tomografia funcional, SPECT, Fiz tudo, Tudo, Tão, 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 E na hora deles apresentarem, Eles apresentarem, Foram, Era uma sessão de desobsessão. Entendeu? Eu falei assim, Puxa, Não é? Já tão, É como agora que eu fui, Eu fui, Pedir para a faculdade, Solicitar para fundar Um núcleo de pesquisa De vida após a morte, Aqui na Faculdade de Medicina da USP. Falei, Está na hora da universidade Começar a pesquisar isso. E aí, Eu fiz um trocadilho No hospital das clínicas, Eu montei o projeto Vida após a morte, Que, E apresentei como sendo Um, 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 Serviço De prestação de auxílio Às pessoas que perderam Entes queridos. E quando, A direção da faculdade Me perguntasse, Eu já me planejei dizendo, A vida do familiar Depois da morte do ente querido. Não é? Assim eu me safava De ter que dar explicações Maiores a respeito. Não é? Aí, O que acontece? Nesse projeto, Eu tenho uma ligação Com um grupo Da Universidade do Arizona, Que é de onde eu estou Tirando a escala De perspectiva espiritual Que a gente está usando Aqui, De uma forma assim, Mais amadora, Mas, Mas, Enfim, É um começo nosso. E lá nós estamos Engajados lá Com um grupo Da Universidade do Arizona. Quando eu fui Puxar mais material Da Universidade do Arizona Para acrescentar o projeto, Veio lá O laboratório De pesquisa De vida após a morte. Eles já tem Um laboratório De pesquisa Para isso. Eu falei, Puxei eu com tantos dedos Aqui para criar uma coisa E nos Estados Unidos Já tem a universidade Já fala abertamente. E quando eu fui Apresentar para a faculdade Foi aprovado o projeto. Só que eles Não entenderam O trocadilho. Eles já entenderam Direto ao assunto. O vida após a morte mesmo. Entendeu? Aí, Tanto que dia 2 de outubro Eu acho que foi um dia histórico. Porque a universidade, Viu Silvia, Aprovou Um trabalho De pesquisa Sobre vida após a morte. É uma coisa assim Que eu mesmo Teria dificuldade De acreditar E tanto o diretor Da faculdade Veio pessoalmente Anuir Como também O chefe da neurocirurgia Que foi o departamento Que absorveu A estrutura de pesquisa. Então é interessante A gente fica com tantos dedos Científicos E o pessoal Já está se desligando Um pouco De algumas amarras. Não é? Muito bem. Quando nós vamos Investigar Esse universo Mediúnico Aí nós caímos Em aspectos clínicos Muito particulares. Tá? Então eu queria Traçar com vocês Esses aspectos. Então, por exemplo Uma característica Importante É que o paciente Ele tem flutuação De sintoma Altos e baixos. Né? Flutuação E essa flutuação Ela é Idiosincrásica. O que é uma flutuação Idiosincrásica? Quer dizer Falta uma relação De causa e efeito. Então você não consegue Estabelecer Essa relação De causa e efeito Que justifique Aquela oscilação Do caso. Quem já havia Percebido isso Foi o médico Carl Gustav Jung Jung Da escola do professor Charcot Foi colega de Freud O Jung Fundador da psicologia Analítica E ele havia Diz o seguinte Que em muitos casos O indivíduo apresenta Sinais e sintomas E você investigando No psiquismo Ou no organismo Você não encontra As razões Que justifiquem A amplitude Daqueles sintomas Tá? E ele chamava Ele achava Que eram Por problemas espirituais Tá? Então é flutuação Idiosincrásica Outra coisa Além dessa flutuação O indivíduo apresenta Perda de controle Essa perda de controle Ela é Tanto autonômica Ou seja Orgânica Quanto Comportamental Então o indivíduo Por exemplo Ele não tem domínio Sobre O medo Sobre a angústia Sobre a tristeza Sobre os impulsos Sejam eles sexuais Alimentares Ele não tem controle Perda de controle Já não é mais só a pessoa Ou perda de controle Autonômico Quando a pessoa Ela não tem Por exemplo Não consegue controlar Diabetes Controlar hipertensão E o médico Não encontra Nenhuma justificativa E o entendimento De como que ele não consegue Controlar aquilo Porque tem altercações E flutuações E não há um domínio Uma possibilidade de domínio O O tratado de psiquiatria De Kaplan e Sadoc Da Universidade de Nova York Já havia Colocado no capítulo Sobre teorias da personalidade Que Quando complexos primitivos Dominam o ego Que é essa perda de controle Não é? Isso daí está relacionado A Processos Que colocam No capítulo e Sadoc Da Universidade de Nova York Não é? Então Essa flutuação Com altos e baixos Perda De controle Não é? Você já começa A A falta de relação De causa e efeito Não é? Você já começa A Entrar Dentro do território espiritual Está clara Essa ideia? Você consegue se localizar Nisso? Você quer ver um Um exemplo claro Disso? Carolina Posso falar um pouquinho? Pode Tá A Carolina Estava com a mãe E a irmã Carolina Veio aqui para o serviço Em processo obsessivo Ela é uma médium E E ela Tinha tudo isso Flutuação Falta de causa e efeito E Perda de controle De comportamento De estrutura de pensamento Estrutura emocional Ela tinha isso daqui Tá É muito importante A gente saber Diferenciar no paciente Quando O caso é psiquiátrico Ou quando o caso é mediúnico Tá Porque o caso psiquiátrico Em essência Em essência Existe uma desestrutura Uma desestrutura Até a redundância Falar isso Uma estrutural Não é? O paciente Ele tem aquele padrão A pessoa Tem aquele padrão Quando o caso Tem componentes espirituais Na verdade É como se houvesse A pessoa Agregada a forças E ela perde O domínio de si Então por exemplo Você começa a tratar Você usa os mesmos Remedinhos da psiquiatria Mas você vai vendo Que a pessoa Ela começa a ter Junto com a assistência espiritual E psicológica Ela começa a ter Uma ascensão Que está fora dos padrões De uma doença psiquiátrica Estou sendo claro? Está fora dos padrões Ela começa A responder Fora do padrão De uma doença psiquiátrica Não é? Aí você percebe Que na verdade A pessoa Ela estava com uma alteração Da percepção Por interferência E aquela alteração comportamental Não vinha Por uma desestrutura Do espírito Da pessoa em si Estou sendo claro? Não é? Bom Então a menina Veio com Com essa interferência Não é? Muito bem Ah, como é que a gente Sabe disso? Não é? Como é que sabe? Porque a gente vai tateando Você introduz a medicação Começa uma assistência espiritual Começa a ver que a evolução Não é típica De um caso psiquiátrico É A pessoa está saindo Daquele emaranhado E está começando a aparecer Na sua estrutura Na sua essência Não é? E a Carolina Está de alta Desse aspecto Bom Aí semana passada Vieram aqui no serviço E foram assaltadas Aí o que aconteceu? A Carolina A mãe e a irmãzinha Que é neném ainda Se desesperaram E toda a Carolina Foi lá Calma, calma, calma Para deixar os assaltantes Assaltarem com sossego Não é? Calma, 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 calma O que está acontecendo com ela? Não é o absoluto controle? Não é? Não é o contrário disso? Não é? Então é uma prova cabal De que ela se desvestilhou Das influências que a assediava Está claro a ideia? E é até provável Que esses obsessores Ficaram com tanta Raiva Que tentaram de alguma forma E nem assim não conseguiram Desestabilizar ela O mais interessante Ela me relatando Não doutor Estavam drogados Não estavam sabendo o que faziam E piora Tanto assim que foram Pegaram o carro desajeitado Bateram para frente Bateram para trás Fez o diagnóstico dos rapazes Não é? Você vê Então É uma É exatamente o contrário disso É o controle O equilíbrio Equilíbrio espiritual Então Então veja É importante Esse é um aspecto interessante O outro aspecto é evolutivo Você coloca a pessoa Em assistência espiritual Você medica Para os sintomas Tudo direitinho Aí você Já te dou a palavra Aí você Você Vai Começa a assistência espiritual Munido dos recursos Psicológicos Não é? E aí você começa a observar Que o paciente Tem uma melhora Muito mais Uma melhora Diferenciada Do caso de psiquiatria Fala Carolina Foi uma possessão Por isso que você não encontra identidade O Danilo por exemplo Também Danilo é assim Fala Ah doutor Sérgio Eu ainda sinto aquilo Aquilo outro E vozes E não sei o que Não é? E tal, tal Então o que que acontece A gente vê que ele tem Ele está rodeado Por essas oscilações Mas ele mantém O eixo estrutural dele Ele vem no tratamento Vem na aula Assiste Faz pergunta Você acha que é um caso psiquiátrico? Não é Não é um caso psiquiátrico Veja Eu quero dizer bem Isso É lógico Que ele está Gerenciado Pela psiquiatria Mas não é Em essência Um caso psiquiátrico Não sei se Eu estou sendo claro Não é? É um caso Em que ele mantém No rodear De toda a perturbação Ele mantém Uma estrutura Interessa Pergunta Vem Puxa Será que isso acontece comigo? E tal e tal Quando a pessoa Ela efetivamente Está perturbada Em essência Ela não tem a autocrítica De se analisar Entendeu? Não é? É isso que eu quero Sueli Há muitos anos atrás Nós terminamos O tratamento de espírito No álcool No dia que nós recebemos A álcool Nós íamos Voltando para casa Vendo um carro Bateu Acabou para frente Do nosso carro Daí eu voltei Um outro dia Lá e perguntei Para a pessoa Que fazia orientação Que era meio estranho A gente está bem Está limpo Está harmonizado Chega e sofre Um acidente Que arrebenta Então ela falou Uma coisa Que ficou muito forte Em mim Ela falou assim A materialidade De nós É muito forte E esse é um caminho Dos obsessores Nos reconquistar É verdade Então nós temos que estar Muito atentos A essas coisas Que nos acontecem Quando terminamos O tratamento Que esse seria A nossa prova final O nosso teste de formatura É teste de formatura Gostei dessa ideia É verdade Teste de formatura Malu Eu estou passando a tente É Convorando tudo isso Você sabe Que eu saí De um É Violento Espiritual Essa semana passada Agora Aconteceu justamente isso Eu depois Fez muito tempo Que eu sei que Consegui comprar Uma bicicleta A vontade de andar Em bicicleta Então eu estava Que nem uma menininha Na minha bicicleta O João tem a moto Que a gente ainda Não conseguiu andar A moto tem quase um ano A gente não tem coragem De andar E no mesmo dia Roubaram a minha bicicletinha E tentaram roubar A moto do João E a gente ficou Super tranquilo Calma Ainda falava Estão roubando Estão Vamos chamar a polícia Estão bem calmos E a gente entendeu Realmente isso Tentam mobilizar É verdade E esse tipo de teste Acontece tanto com a gente Em várias situações Não é? E a gente precisa Estar bem alerta No que diz respeito A esse aspecto O Dr. Sérgio O Dr. Sérgio O senhor está entendendo Agora por que eu estou Mandando tanto paciente Para o senhor Porque no bolso alérgico Não tem psiquiatra espírita Eu estou dizendo Para o senhor Que a parte Do médium Ao fazer um atendimento Fraterno Para alguém Que está com problema Também tem que ser De muito critério A avaliação Porque tem coisas Que são de espíritos E tem coisas Que são Do tratamento Puxa O Dr. Sérgio Está me puxando a atenção Para uma questão Importantíssima Que é o seguinte Quando você entra No domínio do espiritual Assim a minha experiência Como médico É que aumenta O nosso comprometimento Com o caso Porque o senso comum Imagina o seguinte Ah Com a assistência espiritual O trabalho do médico Será aliviado Então eu tenho Por exemplo Colegas Que a gente já viveu Várias experiências Nesse sentido O colega Fala assim Sérgio Posso encaminhar Um caso Teve uma colega Inclusive Que era aqui Da pós-graduação Posso encaminhar Um caso Que eu estou atendendo Para assistência espiritual Pode Não é E encaminhou E eu comecei A acompanhar O caso dela Bom O que acontece Quando a paciente Estava em atendimento espiritual Ela tinha uma série De sintomas Bom Mas como eu não era Uma paciente Que eu estivesse acompanhando Eu Eu tive que ligar Para a colega Olha colega A paciente Está É melhor você estar junto Não é Puxa Mas aí eu não tenho horário Eu falei Puxa Então como é que nós vamos fazer Não Então eu faço o seguinte Então eu vou fazer a anamnese Do caso E vou me interar Para eu poder lidar Com aquela Tá bom Então começa a fazer a anamnese Do caso Para interar E tal Não é Pô Porque você começa a assistência espiritual Começa a mexer No sistema Simpático E parasimpático Então altera Farmacodinâmica Farmacocinética Da medicação Que o paciente está tomando Então ele começa a ter Problemas Você tem que ajustar Conforme O andamento Desse processo Aí comecei a perceber Eu falei Olha colega Não adianta você encaminhar Você encaminha Mas vem junto Então agora Quando um médico Encaminha um paciente Para mim Eu falo Pode encaminhar Porque encaminha Para assistência espiritual O médico lá fora Está acompanhando Encaminha aqui Para assistência espiritual Mas vem junto Para acompanhar as nuances E eu comecei a reparar Que na verdade Ao contrário do que a gente Imaginava Que encaminhando Para o tratamento espiritual Ele via O trabalho do médico Não Traz para o médico Um compromisso De maiores detalhes No acompanhamento Do caso Mas também Traz mais eficiência Isso daí É interessante Então eu percebi Que você abordar O espiritual Traz mais comprometimento Para o terapeuta Exige mais do terapeuta E muitas vezes Existe uma certa tendência E um certo Convite de sereia Vamos dizer assim De julgar o espiritual Como mágico E extrair do terapeuta Do profissional A necessidade Às vezes De se atualizar De tentar Fazer um diagnóstico Mais refinado De pedir os exames Mais refinados De acompanhar Às vezes Mais vezes O caso De jeito nenhum Pelo contrário Você vai ter mais trabalho Com aquele caso Entendeu? Então, o senhor Acho que O senhor está dando Segundo pontapé Na vida Em termos de Na parte de Saúde Dos profissionais Porque A gente leu Muito incrível Assim Os diagnósticos De tumores cerebrais Foram feitos Muitas vezes Em enfermaria psiquiátrica É E eu acredito Com o avanço Em relação A disciplina De medicina e espiritualidade Nas escolas Deverão ter Com isso Uma sensibilidade Do profissional Que antes Cuide Não só Na parte Orgânica Mas Com o convicante É Você está falando Colega Veja bem Que coisa interessante Eu recebi Vários casos Por exemplo Do grupo de dor Do hospital das clínicas Que Coincidentemente Vieram aqui Para o meu serviço Também E eram pacientes Que falaram Não, eu passo também No grupo de dor Do hospital das clínicas Que é o grupo Que eu participo também E eram Casos de dor Vários casos Daqueles que acompanhei Que o indivíduo Veio procurar o serviço Porque já não tinha mais Não estava conseguindo mais nada Então O paciente começou a participar Da assistência espiritual E eu fui vendo O que que dava E procurar regular a medicação Então eu dei uma acertadinha Na medicação E começou a assistência espiritual Quando foi a minha surpresa De rapidamente O paciente sair Da dor crônica Não é? Eu falei Mas que coisa engraçada Eu mesmo fico surpreso Mas o que 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 estava acontecendo Aquele caso Nem era tanto Um caso difícil Mas se tornou um caso Muito difícil Porque para aquele caso O aspecto espiritual Era determinante Quando introduziu O aspecto espiritual Ajustando a medicação Para aquele processo Resolou o caso Eu tenho casos Que vem Toda semana aqui Participava do grupo de dor Tem também uma Uma vez eu recebi aqui Uma enfermeira Que teve uma amputação Na perna Tinha aquela Membro fantasma Aquela Inclusive com dor Dor fantasma Tinha que fazer Já tinha feito Mais de 30 cirurgias Nos cortos nervosos Para ver se Amenizava E etc Em 3 semanas De assistência espiritual Ela não teve mais dor Com 25mg de triptanol Não é? Então veja bem Olha o que que é É aquele caso É aquele caso Que o componente espiritual Ele era determinante Não é? Você não abordando Sobre aquele ângulo O caso não resolve Não é? Aí você chega até A morfina E os análogos da morfina Mas veja que coisa curiosa A dor crônica Isso já é Demonstrado Que existe uma diminuição De receptores de opioides No cérebro Quer dizer A morfina não vai funcionar Então você fica assim De saída Para aqueles casos Não é? Então você veja É uma São moléstias Físicas Físicas Mas com um forte Impactante espiritual Não é? Assim como Tivemos cânceres Não é? Você falou de tumor cerebral Nós temos A A Nossa paciente Que Estava com tumor Lóbulo frontal Sumiu o tumor Agora eu também não sei Como é que sumiu O tumor dela Mas sumiu Mas ela não fez Quimioterapia Não fez cirurgia Nem nada Porque teria que arrancar Um naco do cérebro Para fazer aquilo ali Não é? Sumiu O tumor É voluntário No nosso serviço Foi uma paciente Que eu encontrei No hospital das clínicas Assim Que chegou lá Assim Olha Está dado o veredicto Final para mim Tumor no cérebro Entendeu? Eu falei Olha Vamos fazer uma assistência espiritual E tudo Mas a minha expectativa Era de dar apoio humanitário E sumiu o tumor Agora Como? Eu não sei Entendeu? Mas é um fato Que foi muito significativo Naquele caso Naquele caso O O espiritual Foi significativo Mas você tem casos Assim Por exemplo Uma vez A paciente apareceu Com tumor de fígado Aliás Era tumor de cabeça de pâncer Não é? Então Era uma fase bem avançada Inoperável A situação Ela estava Ectérica Toda amarela Porque comprime A via A cabeça Do pâncreas Comprime O colédoco Que é o canal da vesícula E aí Regugita Bile E a pessoa Fica amarela Muito bem E aí começou A fazer o tratamento espiritual E a ectirícia Desapareceu Mas eu falei assim Isso daí Não foi o assistente espiritual Porque acontece o seguinte O tumor cresce muito rápido Ele crescendo muito rápido A circulação sanguínea Não acompanha E aí ele necrosa Ele necrosando Ele alivia A pressão Sobre o colédio Mas ele está ali Entendeu? Ah, o doutor O senhor não acredita No próprio trabalho Que o senhor está fazendo Não é isso A gente tem que ter Parcimônia das coisas Não é? Tem que ter parcimônia Se bem que Um tumor do cérebro Que desaparece Eu não sei que parcimônia Que teria nisso Mas Eu quero dizer Que há casos E casos E que há casos Muito significativos E que a gente Se surpreende Então É importante Nós usufruirmos Desse universo Não é? Então A A questão é Bom, como que nós vamos Do ponto de vista Do ponto de vista Semiológico Não é? O que que tem aparecido Nos casos Dos meus pacientes Com Síndromes mediúnicos Não é? Síndromes espirituais A A Primeira coisa Por exemplo No território da psiquiatria O ouvir vozes Ou as perturbações Perturbações mentais As alucinações auditivas E uma série de manifestações Em que o paciente sustenta Uma crítica Sobre o que está acontecendo Ele tem uma crítica Ele fala Puxa Não é normal Isso está É diferente de um paciente Portador de psicose Em que ele acredita No que está sendo falado No ouvido dele Não é? Então é É uma situação diferente Então São situações Em que existem nuances É lógico Que um indivíduo Com uma perturbação espiritual Que chega ao extremo Ele pode chegar Na esquizofrenia Pode Chegou ao extremo Como poderia perfurar O estômago Ou ter um infarto Chega no extremo Não é? Mas Uma vez cuidando Você começa a observar Que o paciente Tem um sofrimento Mas ele tem uma crítica E ele sustenta Uma determinação Um golpe Uma resiliência Sobre O O problema Tá? Bom Então esse é um aspecto Aí aparece no exame Algumas Algumas Coisas interessantes Por exemplo Posso falar um pouquinho Do meu amiguinho Danilo? Posso falar Danilo? O Danilo falava assim Ele chegava no consultório Com um caderno Não é? Eu falei O que é esse caderno? São minhas psicografias Doutor Eu falei Ah imagina Isso não é coisa da tua cabeça Você é um rapaz inteligente Você escreve bonito Por isso você está escrevendo Essas coisas Não doutor O jeitinho dele Não doutor É psicografia Que nada Não foi assim? Não é? Nada É psicografia Doutor Não Isso daí É É umas coisas bonitas Mas ele é inteligente Ele faz as coisas Tá certo Muito bem Aí vai Vai Não sei o que Eu pedi um exame De Espect Tomografia funcional Moral da história Veio hipoirrigação Na área da escrita O que que acontece? Quando a pessoa Ela tem Uma mediunidade Por exemplo O espírito assume Então aquela área cerebral Está funcionando Não é o da pessoa É o da entidade Então aquela área Ele está escrevendo Mas a área cortical De interpretação da escrita Não está funcionando Porque não é a dele É a do espírito Pois eu não peço o exame E não vejo exatamente isso No caso dele Não é que era psicografia mesmo? Então É um É um dado curioso isso Puxa que coisa interessante Outra coisa que eu tenho visto Então Então no Espect No Espect O que que acontece? Ocorre Uma perda De função É Da Da área cerebral Que está sendo usada Pela entidade Por quê? Porque está sendo usada Pela entidade E não é o cérebro da pessoa Então Então por exemplo Não tem irrigação Do lobo frontal E o indivíduo Escreve um texto maravilhoso Como que ele raciocinou Se o lobo frontal Não estava irrigado? É porque era a entidade Que estava fazendo aquilo Entendeu? Então no Espect No eletroencefalograma O que que eu vejo? Ondas lentas Ondas lentas Ou mioclonias Ou padrões De desorganização Difusa Do traçado E que não configuram Epilepsia Propriamente dito Ou o indivíduo Tem um síndrome epilético Clinicamente Delineado Mas o traçado É normal Entende? É uma coisa Não é? Então Também Focos temporais Estão muito ligados A esse processo Mioclonias São contraturas musculares Entendeu? É Involuntárias Não é? Então eu tenho visto Estes resultados Não é? O que que a pessoa tem também? Por exemplo Se a pessoa tem desdobramento Ela tem uma queda De pressão arterial Pode ter tonturas Desmaios Queda de pressão arterial Uma sensação de desfalecimento Ligada ao fenômeno De desdobramento Se a pessoa tem Incorporação Tem aumento Da pressão arterial Veja Como é que esse aumento É Sem relação De causa e efeito Como é que é Essa diminuição De pressão Sem relação De causa e efeito Nada justifica Então é um fantasma Não é? Tá certo? O indivíduo Apresenta também Aumento de fluxo Sanguíneo Da cabeça E aí o que que acontece? Porque a entidade Vem Aumenta o fluxo Da cabeça Pode ter dores De cabeça Dores de cabeça Inexplicáveis Entendeu? Aí você começa A desconfiar Que tem algum Algum processo E existem certas Dores de cabeça Que o perfil Da pessoa Chega a permear O transtorno bipolar Por quê? Porque está havendo Interferência De uma entidade Então já Então ele Ele permeia Entre a dor crônica Chaqueca Ou cefaleia crônica E a E o transtorno bipolar Começa a ter nuances Adolescente Começa Com epilepsia Atípica Transtorno bipolar Atípico Ou doença Autoimune Com alteração De comportamento Também suspeita De mediunidade Quem é que viu Quem é que viu O caso assim Aqui no ambulatório Quem é que viu Levanta a mão Quem mais gente Viu O caso assim Paciente diabética Com alteração De comportamento Não é? Não viu? Não é? E alterações Epilepsias atípicas Quem viu o caso Da menininha Com alteração Desorganização Difusa E alteração De comportamento Não foi? Não é? Eu estou querendo Que vocês entendam Que na verdade Eu não estou falando Do que eu imaginei Eu estou falando Do que eu vi É como diria Gonçalves Dias Meninos eu vi Não é? Então é Isso que eu queria Caracterizar Que na verdade São coisas Que aparecem Estão ali Para a gente Para a gente Estar vendo Não é? Outra coisa Análise da Estrutura Da glândula pineal Não é? Aparece os cristais Ali na mediunidade De incorporação Não aparece os cristais O desdobramento Não é? E aí Há algumas variantes Não é? Quem que atendeu Hoje caso de desdobramento? Levanta a mão Não foi? Como é que era A tomografia da paciente? Eu não entendo muito Mas eu Se eu tinha procurado Se eu tivesse mostrado Uma que apareceu Eu falei Mas aqui não tem nada Não tem nada Porque a dominância É desdobramento Mas ela também Estou forte Então Veja bem A gente chama De dominância Não é? Mas veja Ela é uma atriz Ela incorpora Na profissão dela Diariamente É uma fenotipia Fenotipia É quando a pessoa Adquire uma propriedade Por exercício Você tem que pensar isso Não é? A paciente tem desdobramento Mas ela também incorpora Mas ela é uma atriz O exercício da incorporação Porque na verdade O papel do ator Quando ele Ele dramatiza um personagem Ele abre espaço Para uma incorporação Então ela tem esse exercício Então é lógico que ela vai ter facilidade De incorporar também Pelo exercício É uma fenotipia Mas se você for pesquisar O exame psíquico dela Mais profundamente Você vai ver que ela começa A referir uma série De sintomas Próprios Do fenômeno Desdobramento Não é? Aí você vê a tomografia dela Não tem ali os cristais Não é? Essa incorporação Não tem nada Com o animismo dela Não, não é É porque ela tem O A facilidade Ela teve o exercício E ela também incorpora Mas a dominância É o desdobramento Quando junta Esses dois fatores Normalmente Por exemplo É aquele caso Que entre o desdobramento Ele faz diagnóstico Ele vê Que a pessoa está com Problema no coração Problema ali Aqui O outro Não é? Já viu o médium assim? Não é? E depois incorporam Um espírito de cura Não é? Então ele faz Esse tipo de jogo Não é? Fala João Essa alteração Para baixo Aqui É a resposta Colinérgica Do desdobramento Por exemplo Ah, isso daqui É a pessoa Referente Ao status Da pessoa Não é? A pessoa tem pressão Baixa 11 por 7 9 por 6 Entendeu? Mas é É interessante o seguinte Se eu veja bem Passa um O espírito Perto de você E você arrepia Resposta colinérgica Para você arrepiar Você estava em desdobramento Por isso que você percebeu Não sei se está Estou sendo claro? Não é assim que acontece? Não é? E se o espírito Passou perto de você E arrepiou Deu aquela resposta E depois acelerou o coração É porque ele já está Começando a incorporar Está querendo entrar Sueli A questão da hipotermia Também Porque é Efeito colinérgico Abaixa de pressão Mas precisa tomar Um pouco de cuidado Com esse assunto Esse valeria Um capítulo à parte Quando o paciente Apresenta Que o senhor falou É dor crônica Através da diminuição De receptores Opioides Qual é o tratamento? Não, na verdade Não é que a pessoa Tem dor crônica Através da diminuição De opioides Não é isso É que a dor crônica Provoca uma série De efeitos Físicos Um deles É a diminuição De receptores De opioides O que acontece É que No desespero De tentar Aliviar a dor Nenhum remédio alivia Você chega até a morfina Só que O que vai acontecer? Paradoxalmente Você vai usar a morfina Numa moléstia Que já diminui De per si Os receptores De opioides Então vai ter Pouca eficiência Então você Você chega Numa situação Limítrofe Que a medicina Perde os recursos É isso Que nós estamos Falando Meu caro colega Aí o paciente Vem e faz Duas, três sessões De atendimento espiritual E melhora Quer dizer Havia uma dominância Do aspecto Espiritual E era tão simples Era tão fácil De Entendeu? Não é? E Essas experiências Precisam ser melhor Dimensionadas Para a gente saber Qual é o âmbito Da medicina Nesse território Não é? Como que a gente vai Usufruir desses processos Como é que nós vamos Interpretar Aqui eu estou trazendo Algumas nuances Só para Daquilo que está acontecendo No ambulatório Para a gente E aquele caso Do menino que Depois Depois da morte do pai Depois que teve um contato Com o primo E o primo Era muito perturbado Trazia Ele passou a ter Incorporações espirituais Quem é que atendeu Esse caso aqui? Foi a Urânia E o grupo da Urânia Não foi? Foi sim Chamavam É Ele tinha alterações De comportamento Aconteceu depois Depois de contato Com uma pessoa De convivência Por breve tempo Com uma pessoa Que tinha muito perturbada Aí Eu fiz a seguinte Proposta Porque dizia Lavoisier Na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Então aquela energia Que dava força Para a musculatura Está indo para onde? Não é? Se lembrar Quando nós estudamos As vias metabólicas Do ectoplasma Eu não associei O ectoplasma A mitocôndria Onde é que tem Mais mitocôndria No organismo? É no músculo Então ele está Perdendo músculo Ele está exalando Ectoplasma Então eu pensei o seguinte Quarta-feira agora Eu começo a seguinte Experiência Faço uma roda De pacientes Lá na Escola Paulista de Medicina Faço uma roda Mas ninguém está sabendo Que eu estou trabalhando Ectoplasma Pensando que só Estou fazendo uma roda De pacientes Faz uma roda De pacientes Com Não é? Então eu vou falar Para eles Emitirem energia Se o paciente Levanta a mão Ele faz Se ele não levanta a mão Ele emite Ele assopra Ou emite com os olhos Não é? Vou ver o que vai dar Vou ver o que vai acontecer Depois eu vou combinar Com a professora Silvia Storpites Nós vamos estudar A biomecânica Do ectoplasma Então a gente vai juntando Esses Não é? Será que há um refriamento Da Haveria um refriamento Da Da lesão? Não é? É uma questão Veja Onde é que eu estou querendo chegar? Que existe uma relação Da fisiologia Fisiologia Do organismo E o espiritual Que não tem sentido você falar Meu problema é espiritual Ou é orgânico Porque o que sustenta A vida do organismo É o espírito Então tudo que afeta O físico Diz respeito ao espírito Porque é o espírito Porque é o espírito Que sustenta o físico Está clara essa ideia? Então não existe essa É espiritual Ou é orgânico O problema Se é orgânico É espiritual Porque é o espírito Que sustenta o organismo Lúcia Minha irmã Foi importadora De ano Ah é? É E ela faleceu Há um ano atrás Ah sim E foi impressionante O crescimento espiritual dela Depois que ela se tornou Quanto mais ela ficou Dependente Ou incapacitante Mais ela ficou espiritualizada Espiritualizada É de uma força É de uma força No olhar No gesto Que é uma coisa Impressionante É Isso é uma É um aspecto Comum Nos casos De esqueletos Lateral Meotrófica Tem uma Uma senhora Internada Na escola paulista De medicina No Hospital São Paulo Que ela só mexe os olhos Mas ela já está Perdendo um pouco Da angulação E ela Ela se queixou Pelo Eles tem os computadores Lá né Se queixou De que se ela Não recuperasse Um pouco da angulação Ela perderia A capacidade De fazer as poesias Que ela faz Não é? Então Você veja Que Que força de vida Que existe Por trás Desses casos Não é? Então são São questões Muito curiosas Muito interessantes E Nos levam a entender Que existe Uma intrínseca Relação Entre o espiritual E o funcionamento Do organismo E que Os distúrbios Em que há o viés espiritual Há certas nuances De funcionamento Do organismo Que denunciam Aquele viés Estou sendo claro Na questão E o que Que nós estamos Fazendo aqui O que Que vocês estão Aqui fazendo comigo Estudando Tentando encontrar As roupas Nas gavetas Estou sendo claro Não é? Então O que Que nós Precisamos Fazer Eu estou Com calhamaços De exames Para serem Analisados Casos Para serem Discutidos E tentar Encontrar Modelos Por exemplo Seria muito importante Fazer uma sala De ectoplasmia Para estudar Esses casos E para Dar respostas Mas o que Que precisa Para a gente Fazer isso? Gente Gente Que conheça Vocês entendem Por que Que eu estou Aqui olhando Nos olhos De vocês? Entende? Não é Uma questão Simplesmente Assim Ah De acreditar Em umas coisas Bonitas Não é isso Eu preciso De instrumentos Para agir Sobre os casos Casos Que não tem Respostas Entende? Nós estamos Meus caros amigos Quero dar uma notícia Para vocês Nós estamos De plantão Numa UTI O paciente Tem urgência Então Urgência Nós precisamos Nos unir Estudarmos Esse ambulatório Precisa funcionar Nós precisamos Estudar essa matéria Nós precisamos Pegar esses exames Nós precisamos Fazer isso Entendeu? A gente não vai Carregar cruz Nas costas Mas Nós vamos Desgastar O nosso organismo Nossa inteligência Para fazer isso Não sei se eu estou Sendo claro com vocês Estou sendo claro? Tá? Então Você veja Hoje de manhã Eu acordei Cedo Cansado Porque foi uma Sexta-feira puxada Falei Eu tenho um ambulatório O dia inteiro Para cuidar Mas eu preciso Montar esse ambulatório É puxado A hora do almoço Apertada Depois puxado Eu dei uma recostada Uns 15, 20 minutos Falei Nossa, como é que eu vou aguentar? Não é? Mas Não sei o que aconteceu Deu uma luz qualquer E eu fiquei ótimo Entendeu? Eu falei Puxa, se Jesus Cristo Carregou a cruz Como é que eu não vou Carregar esse trabalho? Entendeu? Eu estou compartilhando Com vocês Porque eu sei Da dificuldade de vocês também Gente que vem de longe Sabe? Um sacrifício E tal Mas Eu queria traduzir A ideia De que nós estamos Com o poder De conhecimento Na mão E possibilidades De aplicação Disso E muita gente Está precisando Desse conhecimento E o nosso grupo Tem uma capacidade Se nós soubermos Nos unir E nos esforçarmos Para que tudo isso Cresça Dê certo Entendeu? Nós vamos ter Um sucesso E quem sabe Daqui a duas décadas A gente não consegue Recolhar uma esclerose lateral Amiotrófica Entender melhor Os mecanismos do câncer Conseguir refrear o câncer Quem sabe? Quem sabe? Eu acho legítima a busca Não é? Se nós estamos pautados Em cima de conhecimento Porque a medicina Sem a variável Na grande equação Do entendimento da vida Sem a variável do espiritual As doenças Ficam inexplicáveis Então nós precisamos De engajar Nesse contexto Então nós não estamos falando De um espiritual Que o paciente Sai do consultório E ele vai No centro espírita Toma água fluidificada Toma passe E etc Isso não é Medicina espiritualidade É importante Para manter o equilíbrio Da pessoa? É Mas medicina espiritualidade É raciocínio clínico Entendeu? E aí a pessoa Vai no centro espírita Toma água fluidificada Ou vai na igreja Mas ele passou ali No médico O médico Construiu Um raciocínio Entendeu o caso E está encaminhando Ele está sabendo Cada instrumento Como utilizar E etc Para vencer aquele problema Estou sendo claro? Renato Estou fechando Com clareza Então eu queria Que vocês Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Localizar vocês Assim na Antigamente Eu achava Que eu era um Don Quixote Sem Sancho Pança Hoje eu Acho que eu já tenho Um cavalo E meus Sanchos Panças É Veja A Vamos pôr Esses quadros Aqui Não é? Esses quadros Eles são muito Importantes Por quê? Porque eles são Uma ideia É você passar Para o desenho Aquilo que a ciência Está começando A descortinar Em termos holográficos Então O que que acontece? Você vai explicar Para o paciente Uma coisa Aqui Você Mostra uma figura E aquilo já é Uma bela explicação Entende? Você imagina Na sua casa Você tem um quadro Que todo dia Você olha E ele te lembra De que a vida Continua Não é? Não é algo Que Que traz Motivador Não é? Agora imagina A sua parede Sem um quadro Desse Um quadro Um quadro Que possa Sempre te lembrar A vida Continua Além Não é? Agora imagina A sua parede Sem esse quadro Falta né? Falta né? Agora você imagina O seu paciente doente Com os quadros Com figuras Que mostrem Não é? Por exemplo Olha esse quadro aqui Olha A moça fazendo uma prece E recebendo um auxílio Porque as vezes a pessoa Não consegue rezar Mas ela olha o quadro E ela consegue configurar Na mente Alguma coisa Não é? Então são São Atividades Importantíssimas Não é? Nós estamos Nós estamos Com o seguinte programação Dia Dia 27 de novembro 27 de novembro Nós vamos Selar uma união Com o Centro Espírita Isabel de Bragança Funciona lá na região Da Zona Leste Que tem uma Casuística E um atendimento Bastante intenso E lá vai ser O Instituto de Pesquisa Científica Sobre Curas Espirituais Os protocolos E etc O que eu vou fazer? Eu vou ver Dos voluntários Dos alunos Quem é que vai me ajudar A montar os protocolos Lá naquele Naquele instituto Que vai ser o Instituto De Pesquisa De Curas Espirituais Entendeu? Quem é que vai Você está entendendo? Para onde encaminhar os casos Para que a gente possa pesquisar Não é? Esse mesmo Instituto De Curas Espirituais Não é? Eu quero fazer braços Fazer um braço na Itália Estou indo para a Itália Um braço em Londres Estou indo para Londres Um braço em Buenos Aires Estou indo para Buenos Aires Quero criar os braços Ali Entendeu? Instituto de Pesquisa Sobre Vida Após a Morte Nós já estamos Já foi aprovado No Hospital das Clínicas Então nós vamos ter O Instituto aqui E o convênio Com o Hospital das Clínicas Mais do que isso Ano que vem Estou indo para o Arizona Para a Universidade do Arizona Fazer o convênio Com a Universidade do Arizona Quero trazer as pesquisas Dele para cá E nós Quem que vão ser Vocês que vão me ajudar? Entendeu? Nós estamos ganhando Também uma União com uma instituição No sul de Minas Sul de Minas Gerais Perto de Caxambu De Pozo Alegre Lambari Tem 10 mil metros quadrados 100 laranjeiras plantadas E um casarão De quase 300 metros quadrados Lá eu quero criar Um instituto de pesquisa Sobre reencarnação E valorização da vida Indulterina Não é? Então quem que vai pegar Vamos pegar um ônibus De turismo E vamos marcar As datas Que nós vamos fazer Um mutirão de trabalho lá Você está entendendo? Não é? Aí o que que você vai fazer lá? Aplicar o conhecimento Estudado aqui Entendeu? O que que nós estamos Estudando aqui Nós vamos aplicar lá Não é? Lá nós vamos estudar Psiquismo fetal Imagina o ultrassom Mostrando o bebê E nós estamos Numa sessão Como é que reage ele? Será que ele percebe? Entendeu? Então nós vamos Adquirir um ultrassom Para fazer isso Não é? E vamos Aí vamos atender As gestantes Fazer um programa De valorização Da vida indulterina Na cidade Quem é que vai Me ajudar a fazer isso? Entendeu? E aí estudar Embriologia Desenvolvimento Estudar reencarnação Estruturação de família Não é? Estou sendo claro Com vocês? Não é? Agora Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Baseado em cima De tudo isso Que nós estamos estudando Então Aqui não é teoria A teoria é uma Necessidade Das nossas necessidades Práticas Qual estudo? Porque assim Eu vejo que são Assuntos muito interessantes E bem interessados Isso Isso Mas por exemplo Eu nunca tinha ouvido falar É Então para as pessoas comuns Que não tem esse viés Do estudo da medicina Elas não ficam sabendo Por exemplo Seria uma bênção Saber que a reencarnação É comprovada Cientificamente É Seria uma é comportante É Por isso Por isso O que que acontece O site da Unispírito Nós estamos Tem um bastidor Reconstruindo o site E vai ter Aulas Que vão sair Na televisão E também Vídeos que vão ficar Na internet Aberta Os rádios Os programas de rádio Depois que vocês Estiverem craques Quem que vai me ajudar Nos programas de rádio Porque nós temos Quatro rádios funcionando Quatro Entendeu? Quem que vai me ajudar Nos programas de rádio Nós temos O site O site é visto Por um mundo inteiro Tem até em tailandês Então É É por ali Que nós vamos Fazer a divulgação Do conhecimento Agora eu não quero Divulgar conhecimento Nenhum Se não tiver prática Por exemplo Nós temos Todo um estudo De embriologia Tanto que Recentemente Lecionamos No departamento De obstetrícia Da Santa Casa De São Paulo Afagão da Medicina Esse estudo De embriologia Que vai fundamentar O trabalho Do Instituto de reencarnação Entendeu? Mas eu não divulguei Esse conhecimento Sem que a gente tenha A força moral Da prática Porque você não Conhecimento vazio Fica só um palavrório Mas vamos lá Ver o bebê No ultrassom Vamos praticar O que a gente vai estudar Na teoria Não é? Aí nós vamos divulgar Baseado em cima Da Prática Porque a Universidade Do Espírito Universidade Internacional De Ciências do Espírito A ideia É que nós Entremos nessa universidade Para o autoconhecimento Então é uma universidade Diferente Que a pessoa vai Para o autoconhecimento Para o autodesenvolvimento Pessoal Entendeu? Para o conhecimento Para a eternidade Então é uma universidade Diferente Mas nenhum conhecimento É até um Foi o Karl Marx Que falou isso Nenhum conhecimento É válido Se não pode ser Colocado em prática Então A questão É essa ligação Com a Atividade prática Porque isso vai trazer Luz para a nossa mente Para a gente não ficar Discorrendo sobre Coisas científicas E ficar amontoando Eu tinha um professor Você me desculpa Falar assim Ele falava A universidade está Acumulando cocô Sobre cocô É uma autocrítica Entendeu? É um conhecimento Que Não é? Então a gente precisa De criar o mecanismo Um viés Que o conhecimento Ele esteja interligado Com a prática E a prática Nos traga A fonte Do conhecimento Por exemplo Quando eu comecei A trabalhar A questão de Vida após a morte Eu comecei A me surpreender Eu comecei A ver o outro lado Com clareza Ter contato Com os espíritos Nós fizemos Uma brincadeira De transcomunicação Veio mensagem Veio comunicação Na transcomunicação Eu falei Nossa Como é que pode Uma coisa dessa? Foi muito fácil Foi só se interessar Seriamente E fazer alguma coisa E fazer alguma coisa Acoplada A uma necessidade De assistência Porque eu recebi aqui Pessoas que perderam Entes queridos Desde o pessoal Do voo da TAM E etc Eu falei Eu falei Puxa Eu preciso fazer alguma coisa Não é possível Não é? Quando a gente começou A fazer alguma coisa Com o propósito Da assistência Comecei a ver Eu falei Nossa Então pera lá Então como é que é Essa história? Porque nós não vamos ver o outro lado Se nós não estivermos envolvidos Com um processo de auxílio Se vocês forem lembrar Qual foi a lição Que caiu hoje de manhã Aqui Na nossa Na nossa prece Qual foi? Mas você sabe Que eu abri um livro Mas foi isso Que estava escrito mesmo Foi isso Nós abrimos Uma lição Chamava-se Oferendas E ele falava Das oferendas E dos rituais religiosos Vazios Sem o conhecimento E sobretudo Sem o trabalho E deu o exemplo De Jesus Ele finaliza Que Jesus Atuava Porque Como é que Jesus Conseguiu os fenômenos? Porque ele atuava Em benefício do próximo Aí aparece E veja Não adianta você atuar Sem amor Fica mecânico Não há A sincronicidade Que te permita A percepção Dos eventos Precisa atuar Com amor Fala Você só se envolveu Mas se você se comprometer E se engajar No trabalho Eu vou pesquisar Sei lá Vida uterina Eu vou pesquisar Sei lá Alguém se comprometer Com o trabalho desse Com a promessa De se dedicar Para o espiritual Que vai dar Então está dita a palavra Então a verdade A verdade é o seguinte Que nós estamos começando Entrar num portal Quando vocês começaram a Ter contato com esses casos Sob as vistas desse ângulo Que nós estamos discutindo Vocês entraram num portal Um portal está aparecendo Bom Agora Nós precisamos ver O que a gente vai fazer Quando a gente entrou Nessa sala Nesse portal Não é? Nós precisamos Ou nós damos um passinho Para trás Não é? Ou a gente entra E se compromete Não é verdade? Não é? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos Dar sequência natural Ao ambulatório E o ambulatório Começar a melhorar A competência Não é? Isso é a organização É o compromisso De cada um E tal A gente vai Vai conquistando isso Esse ano É uma primeira experiência E o ano que vem A gente entra De forma mais madura A tendência É que o ambulatório Seja Para atender pessoas Que estão Tem carência financeira Entendeu? Então Nós estamos Atendendo Os retorninhos Das minhas consultas Mas senão Eu não tenho como Compartilhar com vocês Não é? Mas A partir do ano que vem Nós vamos atender casos De primeira vez Entendeu? Casos de pessoas Que não tem recurso financeiro Então assistência Então Aí fica configurado Os papéis Mais bem distribuídos As consultas Passam a ser consultas Verdadeiras mesmo Com Não é? Com o tempo necessário Uma hora de consulta Com Não é? Forma-se mesmo O ambulatório Não é? Aí vamos discutir o caso Ter reunião clínica Não é verdade? E tal E vamos construindo A casuística E vamos publicando isso Para haver divulgação Tá certo? E Aí o que que Aí vamos ter As experiências agregadas Transcomunicação instrumental Pesquisa mediúnica Então Agregar O conhecimento mediúnico Com o conhecimento médico Ver onde é que Casam as coisas Pesquisas da parte Psicobiofísica Ectoplasmia A fluidificação da água É A gente vai Precisa juntar Todos esses Todos esses dados Não é? Esse Esse trabalho De Vida ituterina A gente faz um calendário Por exemplo Cada grupo De De 50 voluntários Vai Tais datas do ano Outro grupo vai Tais com programação Organizada Pega um ônibus de turismo Vamos lá Faz mutirão E tal Então nós vamos construindo Trabalho No centro de curas Então quem é que vai Quais protocolos que estão Quem vai fazer avaliação Quem não sei o que Então a gente vai Não é? Funcionando Não é? Na USP Ou na UNIFESP Será que nós vamos pesquisar Actoplasmia? Como é que nós vamos fazer? Não é? Tudo isso a gente vai precisar De ir montando Passo a passo Não é? Depois o que que acontece? Todo conhecimento gerado É fonte de inspiração Os artistas põem nos quadros Não é? Então aí a gente Não é? Aí eu quero fazer Quando nós estivermos maduros Eu quero fazer um congresso Não é? O que que acontece? O grupo lá de Lambari Onde é a instituição de reencarnação Vai ter um convênio Uma ligação com o grupo de La Rioja Na Argentina Que eu já estive em La Rioja Fiz uma palestra lá Tem amigos que tem clínica obstétrica Que querem fazer trabalho De psiquismo fetal E reencarnação Então já começa a juntar O pessoal da Argentina Com o pessoal do Brasil Não é? Aí o grupo na Itália Que eu vou me reunir O grupo em Londres O grupo em Buenos Aires Não é? A gente faz um congresso Não é? Daqui uns dois anos Três anos Nos congressos Vocês vão apresentar Os casos que vocês estudaram Aí nós vamos ter uma revista Que era a revista Divulga os casos O congresso reúne Duas mil pessoas Entendeu? Aí tem Publicações Tem Não é? Debates Seminários Não é? Aí tudo isso sai ao vivo Pela internet Para o mundo É o que eu estou vendo Será que eu estou Don Quixote Muito Don Quixote No que eu estou falando? Não é verdade? Não é? Então a gente A gente precisa De se unir Nesse sentido Não é? Então nós Hoje Eu considero com vocês Nem todos tiveram No funcionamento Do ambulatório Mas eu convocaria vocês A procurarem Passar por essa experiência De estar juntos Porque a gente Para a gente Possa caminhar Passo a passo Unidos Não é? Nesse propósito E devagarzinho O conhecimento Vai sendo assimilado A gente Numa instituição Para a gente absorver A instituição É um ano Demora Aí você começa A entender A instituição Então demora Um ano Não é? Então até o finalzinho Do ano A gente já está Com a cabeça Mais colocada Quem está começando Tem o ano que vem Não é? E assim a gente Vai construindo O nosso Não é? O nosso corpo De conhecimento Fui claro Na questão Agora A minha experiência É o seguinte Você se compromete Usando a palavra Que o Leonel Muito bem colocou Você se compromete Parece que a tua cabeça E tua percepção Abre e você começa a ver Entendeu? Você fala assim Nossa Eu vejo o admirado Esqueci o nome do colega O Arthur fica admirado Nossa Puxa Como se dissesse assim Como que eu não tinha visto Isso antes Né? Então é Não, mas passou na tua frente Muitas vezes Mas quando a gente Você começou a se comprometer Então você começou a ver Não é? Olha mesmo Não é? Não é que é Que acontece Não é? Bom, e se não for exatamente Daquele jeito Nós vamos descobrir Qual é o jeito que é A verdade é essa Não é? Teve uma vez Num congresso Que um Um Colega fez uma crítica A minha pessoa Muito pertinente Ele disse Sérgio O que você fala Não é científico Você não publicou Não tem provas Nem nada Eu falei É verdade Por isso que precisa ser provado Precisa ser estudado Senão eu não estaria Me esforçando Para fazer isso Se tivesse sido publicado E provado Eu não estaria falando Eu não sou papagaio Não é? Eu estou falando Do que precisa fazer ainda Não é? Mas a sorte é que Essas coisas assim Elas são De muita responsabilidade Você não vai Com pouca casuística Já sair Afirmando as coisas Tudo que eu coloco É hipótese de trabalho Não é? Mas veja Eu não estou vendo coisa Eu estou Em medicina Tem muito disso Um caso Pode ter muito valor Você não pode Ignorar um caso Não é? Eu tenho dois Três casos assim Dois Três casos a colar Não posso ignorar Entendeu? Eu preciso De trazer a tona Colocar em debate Porque com quem Eu vou conversar Se não for com vocês Eu não tenho com quem Conversar Sobre esses assuntos As únicas pessoas Que eu converso Sobre esses assuntos É com vocês Eu não tenho mais Ninguém para conversar Ninguém entende Nada de nada Eu não tenho com quem Conversar Então vocês não Vocês eu começo A ter como dialogar Porque a gente Vai trocando ideia Aqui vai trocando ideia Ali vai Não é? Então ele vai formando Uma massa de pensadores De pensadores Bem no termo mesmo Como diria Machado de Assis Quem pensa não casa Pensadores Mas realizadores Sobretudo Não é? Então só pensar A gente não faz A gente precisa realizar Também Realizadores Sobretudo Meus amigos Eu encerro por aqui O nosso dia A nossa aula Convidando vocês A ouvirem os vídeos E pesquisarem E procurarem estudar Anotarem Rafael O senhor pediu Para o falar Daquele projeto Que você comentou De inalação Ah vamos fazer? Quem que é fisioterapeuta Aqui? Eu e o nome Ah é? Vamos começar a fazer Um protocolozinho Que é o seguinte A gente precisaria ter Poderia usar Um inalador ultrassônico Não é? Faz um projetinho Precisa ter Um inalador ultrassônico Eu acho que aqui Porque nós não temos Sistema de oxigênio Não é? Precisa de ver o espaço adequado Em termos de vigilância sanitária Né? E nós faríamos o seguinte Pessoa que tem problema pulmonar Nós fluidificaríamos O soro fisiológico E faria inalação Com o soro fisiológico Então ao invés de beber Água fluidificada Inalar Vamos fazer? Então você faz o favor De ver qual material Precisa para eu adquirir Não é? E a gente vê um espaço aqui O mais adequado Talvez Não sei se a sala do dentista Talvez fosse o ideal Porque Do ponto de vista De vigilância sanitária Eu acho que teria que ser Talvez a Sara de Odonto Oi Você falou na última aula Na semana passada A respeito do Passe Ser uma ação Alopática É Porque os leutrimos Então eu posso pegar Uma receita E falar assim Para o senhor Tal Leutrimos É Uma receita De bom Uma vez Uma semana E pegar esse Você sabe que na verdade Na verdade Você sabe Que o passe É um ato médico Oficial Porque está na homeopatia Não é? No ânimo Mas esse é um território Que não foi muito explorado ainda Não, não Isso daí É verdade Que nós irradiamos Neutrinos Mas se o passe É os neutrinos Eu não Eu não sei Tá Porque Nosso corpo exala Trilhões Desses neutrinos Se esses neutrinos Carreiam Algum tipo de informação Eu não sei Mas é bem provável Que sim Mas o fato é Que a prescrição médica Do passe Eu acho que a gente Vai construir Nós temos Que dissecar um pouco As colocações do Hahnemann Então eu acho Que o passe Deve ser desenvolvido Pelo simile-símile Então um paciente Que ele tem uma diátese E uma problemática Semelhante A outro paciente Ele vai ser o ideal Para ser passista Daquele caso Entendeu? Então você teria que fazer O diagnóstico diatésico Que é o diagnóstico Da homeopatia Entendeu? E ver qual é o simile-símile E aí você usaria Aquele caso Para dar o passe Ele está um pouquinho melhor Semelhante Para dar o passe Porque ele tem Por exemplo Está vencendo a depressão Tem energia antidepressiva Está vencendo o câncer Tem energia anti-câncer Então a pessoa ideal Para Não é? Então para isso Nós precisaríamos De ter o mapeamento Da nossa casuística Para fazer o cruzamento De dados E ver quem seria o ideal Para dar o passe Em quem E aí sim A gente começaria Uma experiência Mas Nós não Não vamos conseguir Chegar lá Se nós não Construirmos A nossa casuística Entendeu? Então a gente Vai ter que fazer assim Por exemplo Quando começar O ambulatório Atender caso novo A gente começa Põe no computador Precisa fazer Diagnóstico homeopático Então tem uma folha Eu vou ensinar vocês A fazer Segundo modelo proposto Aí a gente faz A gente faz os casos Cruza os dados No computador Os casos que tem E aí faz Você vai dar energia Para aquela pessoa Entendeu? E aí o passe Aí seria uma Seria uma prescrição Entendeu? Seria uma prescrição Para ser executada Dentro da clínica Não é? Então você dá para É exatamente Ou vai ficar numa sala Com aquele círculo De pessoas Vocês vão ficar lá Vou fazer prece E radiar energia Com aquele círculo De cinco pessoas Por exemplo Aí eu prescrevo E o enfermeiro Executa No caso Você relatou Até numa Naquela palestra Do dia do médico Em relação às vezes Religiosa De certos critérios Religiosos Que não aceitam Imposição de mãos Então Essa é uma coisa Que nós conversamos De manhã Eu tenho a intenção Com o tempo Que nós Façamos uma tradução Dos fenômenos espirituais Etc Para a linguagem Da parapsicologia Para que a gente Possa Respeitar As religiões Das pessoas Sabe? Porque um posto De saúde Ele não pode Ficar Ele tem que ser Convidativo Para a pessoa De qualquer religião Entendeu? Então Se a gente Traduzir os nomes De acordo com A parapsicologia A gente A gente Fica neutro Sem deixar De estar Trabalhando O conceito Em essência Então Esse é um trabalho Que nós vamos Ter que fazer Eu acho Que É Se não Fica um bloqueio Oi Malu Então Mas o prânico É É Mas Que Queira Queira Não Assim Vamos dizer Se a gente Fala prânico A gente está falando Do hinduísmo Não é Então Agora Quando você Traduz Para a parapsicologia Você já tem Uma neutralidade Nesse aspecto Não é Então Tem nomes Para essas coisas Não é Que são neutros Não é Então a gente Vai ter que traduzir Mas isso são reuniões Que nós vamos ter que fazer Vai chegar uma hora Que a gente vai ter que ter O dia de ambulatório E o dia de reunião E o dia de aula Entendeu? Para a gente poder Construir Os Os modelos Não é Tá certo? Essas coisas Do pessoal da fisioterapia Faz um projetinho O que que precisa De equipamento Para a gente Começar a fazer Experiência Na sessão Com a inalação Não é O que que precisa Para a gente adquirir Para deixar à disposição O que precisa ser descartável Não é Tá certo? Vamos fazer isso? A primeira vez Que nós vamos ter Eu nunca vi em nenhum lugar Você fazer Em vez de fluidificar a água Fluidificar o soro fisiológico Fazer a inalação Para sentir Um pneumopata Ou um fumante Não é Será que resultado Que nós vamos ter Interessante, né? Bom, gente Eu paro por aqui Eu paro por aqui A CIDADE NO BRASIL